Sem dancinha, né? Sem dancinha é melhor, de preferência. Oi, gente, nesta quinta-feira, 20 de abril, tem processo seletivo para a empresa multinacional aqui em Pouso Alegre, hein? Atenção para as vagas, como diz a diretora do CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, na Câmara Municipal, onde vai ocorrer a seleção das 8 da manhã ao meio-dia desta quinta-feira. Eliane. O CAC, em parceria com a CIPA, estará realizando um processo seletivo para a empresa General Mills. As vagas serão auxiliar de produção, operador de máquina, técnico em manutenção, técnico em eletromecânica. Para essas vagas, a escolaridade exigida será o ensino médio e haverá também oportunidade para PCDs, pessoas com deficiência. Você, PCD, que queira voltar para o mercado de trabalho ou se inserir nesse mercado, haverá também a sua oportunidade. Você deverá ter a sétima série concluída. E para todos esses cargos citados, as pessoas que queiram participar desse processo direto com a RH da empresa, eles estarão no CAC no horário de 8 da manhã até as 12 horas. O CAC está localizado dentro da Câmara Municipal, que fica na Avenida São Francisco, no número 320. Lembrando, o processo será no dia 20 e no horário de 8 até as 12 horas. Então não perca, viu? Se você está interessado em uma das vagas ou sabe de alguém que está desempregado, ou mesmo que está empregado e está querendo trocar de emprego e quer uma dessas oportunidades aí na General Mills, dona da IOC, quitando, entre outras marcas, avise para ir lá porque são aí 40 vagas disponíveis.